Esse vídeo é um oferecimento RedeTV+. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br Agora a gente vai falar aí do estado de saúde da cantora Vanuz. A semana passada nós mostramos o filho dela, o Rafael Vanuz, falando a respeito do assunto. Ele inclusive postou o boletim médico nas redes sociais. E o Gustavo, o nosso coruja, foi até Santos e tem informações sobre essa piora aí que teve a Vanuza. Salto o VT, diretor. Complexo Hospitalar dos Estivadores, na cidade de Santos, litoral de São Paulo. Onde a cantora Vanuza, ela segue internada desde o início do mês de setembro. O hospital divulgou um boletim médico que diz o seguinte. Informa que a paciente Vanuza Santos Flores encontra-se internada em unidade de terapia intensiva desta instituição. Apresentou, nas últimas seis horas, a hora do quadro respiratório. Encontrando-se entubada e em ventilação mecânica. O momento é assinado pelo doutor Luiz Otávio Abrantes e pelo doutor Caio Medina. Ontem, dia 22 de setembro, foi o aniversário da Vanuza. Ela completou 73 anos. Os filhos da cantora foram às redes sociais e prestaram uma homenagem para a mãe. O Rafael Vanucci, ele agradeceu as mensagens de carinho. E escreveu que nem sempre tem boas notícias para compartilhar. Que chato e bem na hora do aniversário. Que todos os anjos, inclusive o grande anjo da guarda, esteja ali presente, pertinho dela, para que ela se recupere, são os nossos votos. Não tem, acho que, nada mais que a gente pode falar numa hora dessa. Ficaria delicado demais. Exatamente. Estamos, desde sempre, aqui, orando, rezando para que tudo dê certo e que a Vanuza fique bem. Não só ela, como a família que está enfrentando essa barra aí já há algum tempo. E, por falar na família dela, a Aretha, filha da Vanuza, tem um recado emocionado que ela gravou, compartilhou e a gente recebe para vocês. A beleza da estrela de Vanuza, que honra minha mãe Nessa vida Que me deu a oportunidade de estar aqui De ser sua filha, de ganhar o seu DNA Genial Do pensamento Da música Da sensibilidade E, principalmente, da personalidade Da coragem de ser tudo que eu sou Eu aprendi com ela Minha filha vai pelo mesmo caminho Meu menino também E isso é uma gratidão eterna E que a gente Saiba celebrar a vida E a morte Porque é tudo a mesma coisa Força 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 para todos nós Nas transformações Que toda dor nos torne sempre cada vez mais gratos e humildes Perante a grandeza Perante a grandeza que é Passar Pela existência E ter a oportunidade de deixar A sua digital no mundo Salve Vanuza Olha, não tem nem palavras para dizer Do que um filho sente numa hora dessa Saúde E o jogo pode virar E a Manuza pode voltar com forças da Total Não estou falando que ela precisa preencher um palco Lotar um estádio, não Mas está forte Quem sabe te dar um abraço Rápido Em breve Sair do tubo É, seguimos aqui com fé A gente super compreende O estado em que ela se encontra É um momento em que você realmente fica sensibilizado Sem saber direito Buscando entender o que está acontecendo O porquê disso estar acontecendo Mas uma coisa é fato Ela tem consciência da grandiosidade Que a mãe dela é E só nos resta realmente Torcer para que ela fique bem A gente super compreende o que está acontecendo E a próxima Obrigado.